Música Ele gosta mais de jogar aqui, porque não tem regras. Não tem ninguém a dizer, Gabriel faz isto, faz aquilo, e ele sente-se livre. O futebol está a ir por outros caminhos. Está a ir pelos caminhos da organização demasiada. A malandragem, a ratice, a lei da sobrevivência que o futebol de rua traz, nós não conseguimos trazir-se para dentro do clube. Há tanto profissionalismo à volta das crianças, para quê? É toda a aprendizagem espontânea que está em causa. Formar ou formatar, temos que ter muito cuidado, porque esta fronteira é muito tênue. Deixem os meninos ser meninos, deixem as crianças andar, como costumamos dizer, à laia das galinhas de campo, porque não temos frangos de aviário, e nós queremos ver boas galinhas de campo. A criança, nestas idades, precisa de jogar muito para aprender, e não de aprender muito durante muito tempo a jogar. Faça melhor ou попытama, enquanto graçaодно ainda. A criança está ficando um abençoade.